Música Mesmo sem esse, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem seu amor, sem se lembrar O que seria de mim? Deus me amortar, Deus me amortar Me entregou seu filho Ele não deixa de me amar Deus me amortar, Deus me amortar E seu amor é tão grande e incondicional Deus me amortar, Deus me amortar Mesmo sendo assim, é um pecador Deus me ama Deus me amortar, Deus me amortar, Deus me amortar Se estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa, Ele não deixa de me amar Deus me amortar, Deus me amortar Deus me amortar, Deus me amortar Deus me amortar, 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 Deus Deus, ele me ama, e o seu amor é tão grande e condicional, Deus me ama, e ele está sempre de graça, Deus, ele está sempre com teu amor, Senhor, ou com teu perdão, com tua cura vem me abraçar, com tua cura vem me abraçar.